Ai, ai, beleza, nossa, galera, posta cada coisa no face, ha, 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 ai, ai, que belezura, cara Ah, ok, oi, não sabia que vocês estavam aí, antes do vídeo começar, deixa o like e inscreva-se no canal, não esqueça disso Ai, que palhaço bizarro, ou, ou foi, tio, tá me tirando, marmanjão? Toma aí, ó, o talho Aqui, ó, toma, toma, quer saber, eu tô cansado, cansado dessa cidade movimentada, cansado de tudo Eu quero finalmente ir pra praia e ficar lá de vez, sem sair de lá, eu não quero sair de lá mais Não quero mais sair da praia, eu quero ficar só na posta da praia Acerta o vidro, burro, calma aí, tá difícil, esse vidro aqui é pendado, parece Não vai, tá bugado, tá bugado, beleza, ai, ai, ai Agora, calma aí, agora vai, aê, show de bola, é isso que eu queria Toma carro, toma chimbeiro, toma, 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 tem que estraçalhar minha raiva aqui Toma, pronto, satisfeito agora, ótimo, beleza Eu, quer saber, eu vou ir pra praia e ficar tranquilão lá, quer saber, eu não tô nem aí Eu vou voltar, vou pra praia e aproveitar que eu tô perto da praia aqui Vou pegar um carro de alguém, calma aí Pronto Vou pegar aquela ambulância A ambulância é minha, rapaz Pronto Peguei, Samu, show Sai daí, maluco Pronto, agora a ambulância é minha, eu sou agora o palhaçalvador de vidas Tá tirando, mané Uhul Vambora, galera Uhul Vambora Uhul Tá tirando, mano Amanhã Bora Belezinha Agora eu vou ficar aqui, aproveitar que tá amanhecendo agora E eu vou ficar tranquilão aqui na praia E amanhã eu já vou ficar aqui pegando o sol Ah, polícia Ah, toma essa Ah, vai se dar muito mal Uhul Ah, não conseguiu Opa, tá chegando no aeroporto Agora, 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 agora Calma Vamos virar aqui Pegar o embalo e Consegue, 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 consegue Não Eu sou péssimo disso Opa, pera aí, calma lá Parece um troço na minha tela aqui Calma lá, vamos lá, cartezinho, querido Uhul Não consegui pular aqui Vai, 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 não me decepciona em cart Vai, 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 vai A polícia tá vindo Vai, polícia Toma Morra E aí, pra socorro Suagem de tudo Vai, 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 embalo Pega, embalo, pega, embalo, pega, embalo Sai, polícia Vai, 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 vai Abre Toma Uhul Agora eu preciso pegar algum helicóptero em alguma coisa Refugir desse cara louco Aqui Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo Pega, 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 pega Eles vão expondo tudo Vai, 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 trocinho, trocinho Vai, 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 licor, vai, licor, vai, licor Vamos, 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 vamos Boa Foge, 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 foge E agora, será que eles vão... sumir? Ai, ai, que beleza Finalmente eu tenho paz aqui Ei, moça Ai Tô Eu sou malvado Cadê? Oxi Tem um helicóptero ali Toma, helicóptero Minha arma laser Braba Tá Beleza Ok, ok Tranquilo Vou dar uma volta de jeito Oxi, tem outro aqui Oxi, esse aí eu nem precisei atirar Ele já estourou sozinho Ei Ei, seu palhaço Toma É o George, não acredito Toma, George, toma Ai, socorro Acredito que é tu Seu boss Toma 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 George George Vou agarrar teu braço de novo Que espada maneira Ai, meu Deus Toma Eu vou pra cá embaixo Sai fora Calma, palhaço Você é tão bonitinho É o quê? Você é lindo pra caramba, palhaço Ah É, isso aí eu tô ligado Muito obrigado Muito obrigado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, George Muito obrigado mesmo Eu tô encantado com você Calma aí Deixa eu botar minha mão aqui Pronto Ótimo O que você tá fazendo aqui na praia, George? Eu queria finalmente ter paz aqui, cara Eu estou aqui fugindo de uns caras muito loucos que estavam me perseguindo, mas deu certo A polícia Ah, descobriu Descobriu Ah, eu descobriu tudo, George, se você não sabe, tá? Ah, olha Eu não sei o que você tá fazendo, mas Não importa Eu não gosto de tu E eu vim aqui pra finalmente ter paz E parece que eu não tenho paz com você aqui Olha ali Tem ninguém na praia Opa, tem gente aqui 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 Tem nenhuma menininha aqui Caraca Voou Olha só, George Olha só, George Vou fazer esse cara nadar Ele foi pra água, George Eu vou fugir também, que nem todo mundo Falou, palhaço Calma, calma, calma Aqui, ó Toma Ai Você ia te salvar a vida, esse maluco Ah, é pra salvar a minha vida E nos pobres, coitados E a sua, não Ah, tá bom Tá bom Caraca, ele tá em pina Eu não sei o que não O George O George tá dando grau no quadriciclo Ih, eu sei o que não Caraca, o moleque Tá dando grau no quadriciclo Ai Tem o grau em você, ó Então, palhaço Sabia que você é bonitão? Você, palhaço É bonitão, sabia? Sabia Obrigado Você também É claro que não é, né? Só doido Você acha o quê? Calma, George Calma, George Eu tô cansado dessa vida, George Ó, finalmente agora eu tenho paz aqui nessa praia Vamos apostar uma corrida de carro De, de, de barco Barco grande Eu quero brincar de esconder Vamos, vamos apostar uma corrida de barco grande Vem cá Vamos pegar o jet ski E aí com o jet ski a gente vai pra um lugar longe Onde tem uns barcos grandes que eu vi E a gente aposta a corrida Quem vencer a corrida Ganhar Ganhar A tua espada Não quero uma espada dessa Já deu, né? Tô cansado de usar meu taco de beisebol já Bora Sobe aí, né? Vamos lá, tô chegando aqui Sobe aí No céu? É Subi Viu nada já Vai, George Vamos, George Chegamos, George Aqui, ó Tem uns barcos aqui, ó E eu vou pegar esse aqui, ó Tu pega outro aí Pega Pega esse aí, ó Pega esse aí, ó Vou te deixar aqui, ó Pega esse Aê Vou pro outro aqui Como é que eu vou subir nisso? Faça a menor ideia É, calma aí Deve ter alguma escada, né? Calma aí Tem, tem uma escada do lado Ótimo Vai sobe, sobe Show Cheguei Aqui Aê Beleza, eu tô pilotando o meu Bora então, George Aposta na sua corrida Até onde? Hã? Até ali naquelas casinhas Do lado direito Daquela montanha? É Beleza Três, dois, um E vai Ih, caraca Toma Que maneiro Maneiro, cara Fica assim que eu chego longe Que doido Dá pra tirar um no outro Toma Ih, tu vai naufragar Tu vai naufragar Tchau, George Que bosta Ô, George Não acredito Não acredito, George Ô, George Que bosta deu aí, George Que bosta, moleque Meu Deus Caraca, moleque George Cheguei Ah, fala aí, George O que que houve lá, cara? Nossa, tava difícil Essa correnteza toda Me puxou pra baixo Quase que eu faleci Foi naufragado, mano Agora é o seguinte, George Eu vou lá na cabine E a gente vai ter que fazer Um esquema aqui, cara Deixa eu botar Eu, piloto Eu sou o melhor piloto Você estraçalhou o teu Naufragou o teu barco Você bateu no meu Ô, pra gente continuar a corrida Calma aí Eu tenho um esquema aqui Que eu consigo fazer, George Calma aí Pronto, George Eu desenrolei mais um pra tu Aê, moleque Vem embora, palhaço Vambora 3, 2, 1 E vai, George Toma Toma tiro nessa nota velha aí, George Vai, nota velha Uhul Ah, moleque Caraca, a gente botou os navios Pra andar muito rápido, George Tá parecendo o jeito esqui Ih, muito fofo Quase Quase, já tiquei Muito, muito fofo Ih, rá Toma Toma essa Não vai me naufragar de novo, não Ai, meu Deus Toma, George Toma Ih, rá Quinto poder Já sei o que eu vou fazer contigo, George Vai pra areia, George Ih, rá Não Não deu certo Você Nossa, George Nossa, que radical Ah, moleque Caraca, George Adios, baby Oh, não Tava um imbalo tão bom Vamos até aquela casa lá Vai pra barco, vai barco, vai barco Vai barco Opa Não Quase que eu te naufraguei de novo Ih Toma, nossa palhaço Cheguei Primeiro Ai, não Uhul Eu perdi Droga Toma, toma Vamos parar nessa praia Vamos parar nessa praia mesmo Vou parar aqui mesmo Uhul Vai dar uma bolita Aqui é Titanic, rapaz Eita Como não sai da pista, né Beleza Ai Ai, George Trabe essa mafeta Ô, George Não Que que é isso? Tem, rola, seu safado Eu tô muito triste, George Não, mas você só tem dança Você botou sua bunda na minha cara? Não, George Não, eu tô triste Por quê? Porque ninguém me quer, George Não, eu sou de uma namorada, George E eu sou muito feio E eu perco até corrida Ninguém gosta de mim Ninguém gosta de mim Eu ando na rua e todo mundo fica olhando Olha lá, o palhaço Olha lá, o palhaço Que otário, que otário Eu fico triste, George Olha, palhaço Eu já falei Eu sou feio demais, George Eu sou feio Você é bonito, palhaço Sério? Boca vermelha bonita Os olhos lindos O cabelo todo estiloso Que só você tem Caramba, é sério, George? É, olha só Toda sua roupa e tudo mais você tem É sério, George? Só que não, é óbvio que não Você é palhaço, você é horroroso Filha, tu é tudo de ruim Ai, um palhaço que otário Não, cara Não faça isso Matei seu cachorro Seu imbecil Babaca Quer saber, George? Eu vou planejar minha vingança Eu vou arquitetar minha vingança Você, George Eu quero ver o que você vai fazer contra mim Tchau, George A gente se vê por aí Tchau, George